Fala rapaziada, tranquilo? Meu nome é Vitor Leite, eu sou o Tonsani Old Man, como vocês já estão cansados aí de saber E hoje a gente vai falar um pouco sobre os estilos de cabelo do K-Pop, cara Vamo lá Rapaziada, a gente resolveu fazer esse vídeo Porque não tem como negar, apesar de que muitos adoram e muitos odeiam o K-Pop Tá gerando aí uma tendência mundial E essa galera, né, os cantores dos grupos estão fazendo muito sucesso Estão lançando tendência A gente não tinha como não falar sobre eles Então aqui a gente vai falar aí sobre os maiores artes aí do K-Pop E os estilos de cabelo que eles já tiveram e tal Os estilos deles, pra galera se inspirar aí Os fãs do K-Pop podem colocar aí no YouTube, comentários Se faltou alguém pra gente falar Vamo interagir com a gente, vamo trocar uma ideia Antes de começar a falar, não esquece também de curtir aí o nosso vídeo Se inscreva no canal, beleza? Pra quem não conhece aí o K-Pop Ele é um estilo de música aí sul-coreana Quase todos os grupos, na verdade todos os grupos Eles são tipo grupos de boy bands Que já fizeram, por exemplo, muito sucesso aqui nos Estados Unidos e no Brasil Só que o estilo deles é um estilo de música um pouco mais dançante Tem muita coreografia nas danças deles E os estilos deles são quase sempre muito parecidos Eles são um pouco andrógenos, cara Que mais ou menos o que é isso? A aparência deles é um pouco mais feminina do que, por exemplo, o comum Então eles usam muita maquiagem Eles usam, às vezes batom, às vezes sombra, às vezes muito brinco e tal Então isso dá uma pegada bem diferente pra eles, cara Pessoal, partindo aí já pro principal do vídeo Que são os estilos de cabelo aí pra vocês inspirarem Pra quem gosta e tudo mais O estilo de cabelo aí, normalmente, dessa galera do K-Pop Eles seguem o mesmo padrão Por eles serem asiáticos, normalmente eles tem um cabelo liso Alguns tem o cabelo liso, um pouco mais fininho Que aí ele fica bem, bem caidinho E outros tem o cabelo fino, só que um pouquinho mais grosso Então ele fica com um pouco mais de volume O padrão dessa galera de fazer os cabelos Normalmente tem franjas e bastante textura no cabelo Então, quem tem o cabelo bem lisinho Deixa o cabelo bem, bem caído e tal Com bastante movimento Quem tem o cabelo um pouco mais grosso Eles fazem bastante textura, bastante altura aqui na frente Mas sempre acaba fazendo alguma franjinha também E, cara, a marca deles é ter bastante cor no cabelo Então eles pintam, tipo, de um azul muito forte De um vermelho muito forte Então, mais ou menos, fica nessa linha Aqui a gente vai falar vários artistas famosos do K-Pop E vai mostrar todos os estilos que eles já tiveram Pra vocês se inspirarem, beleza? Cara, o primeiro cantor aí que a gente vai falar é o V Da banda BTS Que é a principal banda aí do K-Pop Um dos mais conhecidos mundialmente Eles estão fazendo várias turnês aí pelo mundo todo Ele tem 24 anos Só que apesar de ele ser bem novinho, cara Ele já participou dessas bandas aí de K-Pop Desde 2013, então Mas que ele é novinho Já é um artista já bem velho Vamos dizer assim Se liga aí em alguns cabelos que ele já teve Alguns estilos que ele já teve, cara Cara, o próximo aí que a gente vai falar É o Seiyoon Da banda EXO Ele tem também 24 anos E também ele tá desde 2012 aí em atividade Em bandas de K-Pop e tudo mais Ele também foi o ator principal De um filme web aí sul-coreano Que lançou em 2018 Cara, se liga aí nas fotos Que ele já Dos vários estilos que ele já teve O próximo que eu vou falar É do John Cock Da banda BTS também Já peço desculpa aí pelos nomes da pronúncia, cara Porque é muito difícil falar o nome deles Quem sabe pode falar Que eu tô falando errado aí embaixo no YouTube Se quiser falar Menos creiões Ou menos como que se pronuncia Esses nomes Pode colocar aí embaixo Ele tem 22 anos E também tá desde 2013 Trabalhando em outras bandas e tal Dançando também Fazendo de grupos de K-Pop, cara Se liga aí em alguns estilos Que ele já teve aí Durante sua carreira O próximo que a gente vai falar É o Gene Também da banda BTS Ele é um pouquinho mais velho Ele tem 27 anos E ele também tá desde 2013 Aí trabalhando já com K-Pop, cara Se liga aí nos estilos Que ele já teve Durante sua carreira Bike É, B-E-K Bike Bike I1 Que aí é H-Y-U-N I1 Bike I1 Bike I1 Claro Vai Exo Próximo que a gente vai falar É o cantor Bike I1 Da banda EXO Também, cara Ele tem 26 anos Ele tá desde 2012 Aí no K-Pop Se liga aí Alguns estilos Que ele já teve Durante a carreira dele Cara, o próximo que a gente vai falar É o cantor Kai Da banda EXO Ele tem 25 anos E também na lei 2012 Aí no K-Pop Cara Se liga aí Alguns estilos Que ele já teve Durante a carreira dele O último cantor Que a gente vai falar É o cantor É o da banda Infinito Ele tem 26 anos E ele tá aí No mundo do K-Pop Desde 2010 Já faz bastante tempo Que ele tá atuando aí Que ele é um artista do K-Pop Se liga aí Algumas inspirações aí De estilos que ele já teve Rapaziada Todo mundo Segue a gente Nas redes sociais Nesse nosso site Tem vários produtos muito legais Que podem ajudar Com o Porto do Estilo Tem pomada Tem acessórios Tem produtos pra barba Pra tatuagem Tem muita coisa lá Não se esquece também Como eu disse De curtir aí o vídeo E se inscrever no canal Beleza? Valeu E se inscrever no canal